Ativistas atacaram BMW M1, pintado por Andy Warhol. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Vários ativistas pela defesa do meio ambiente lançaram 8 kg de farinha sobre o famoso BMW M1 decorado pelo artista americano Andy Warhol. A obra de valor inestimável se encontra exposta em Milão, na Itália, e foi o alvo escolhido pelo grupo para, segundo eles, enviar uma mensagem de alarme sobre o colapso climático. Imaginado pelo piloto francês e adepto das artes, Hervé Poulain, e concebido em paralelo com o fundador da BMW Motorsport, Josh Neerpach, o primeiro BMW Art Car, foi desenvolvido quando ambos pediram a Alexander Calder para desenhar o 3.0 CSL de 1975. Quatro anos depois, o programa artístico da BMW entregou a Andy Warhol, um dos seus carros mais icônicos. Eu adoro este carro. É mais bem sucedido do que a obra de arte, foi a opinião do artista norte-americano, depois das suas pinceladas arrebatadoras terem transformado o BMW M1, com que a marca alemã iria brilhar nas 24 horas de Le Mans, num verdadeiro símbolo da cultura pop. A intenção dos responsáveis do fabricante de Munique era registrar o momento, mas para a posteridade ficaram apenas os últimos retoques, pois Warhol concluiu o trabalho em 28 minutos, no ano de 1979. Este Art Car é um dos destaques da coleção de obras de arte sobre rodas. Ninguém menos que Andy Warhol se imortalizou neste M1. Ele até assumiu a responsabilidade de transferir o projeto em menor escala para a carroceria real, apenas com a ajuda de seu assistente. Warhol explicou as pinceladas ousadas, brilhantes e lúcidas, e as pinceladas no Art Car BMW M1 com as seguintes palavras. Eu tentei retratar uma sensação de velocidade. Quando um carro está indo muito rápido, todas as linhas e cores se tornam um borrão. Velocidades imensas também foram alcançadas nas 24 horas de Le Mans por este esportivo de seis cilindros e 470 cavalos de potência, na qual a BMW conquistou a segunda posição em sua classe. O M1 ainda terminou a corrida como vencedor, aos olhos hipnotizados do público, que foi cativado pela visão desta tela arrojada. O nome Andy Warhol é hoje quase sinônimo da pop art, nascido em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, em 1928, estudou de 1945 a 1949 no Carnegie Institute of Technology, iniciando imediatamente a carreira de bem-sucedido artista gráfico no setor publicitário. Seu trabalho foi exibido já em 1952 em Nova York. Em 1956, ele recebeu o cobiçado, Prêmio Art Directors Club. Em sua lendária fábrica, na qual empregou toda uma equipe de trabalhadores, os conceitos clássicos da arte foram negados, e derrubados de maneiras sem precedentes. Suas produções em massa, de rostos proeminentes, se tornaram conhecidas, assim como trivialidades pintadas como latas de sopa e garrafas de Coca-Cola. Warhol morreu em 1987 em Nova York, dois anos após sua morte. O Museu de Arte Moderna dedicou a ele uma retrospectiva completa. De acordo com a visão de arte de Andy Warhol, um carro como uma obra de arte em movimento é mais típico do que incomum. Quem declara que as latas de sopa são uma obra de arte, ou sugere fechar uma loja de departamentos inteira e mantê-la como um museu para a posteridade, deve ser incapaz de perceber qualquer conflito entre tecnologia funcional e composição artística livre. O estúdio se tornou, portanto, uma fábrica, e a dicotomia entre arte sofisticada e vida cotidiana foi praticamente eliminada. Andy Warhol começou a trabalhar de maneira igualmente ousada, depois de ser contratado para transformar um BMW M1 em um BMW Art Car, como ele achava melhor. Todos os outros artistas que já haviam decorado carros de corrida BMW, o fizeram pintando uma versão rascunho em um modelo reduzido. Isso foi então transposto para o carro real por assistentes, sob a supervisão do artista. Warhol, no entanto, foi o primeiro a pintar tudo sozinho. Ao transferir suas ideias para o carro de maneira espontânea e direta, ele poderia claramente imprimir seu próprio caráter nele. A primeira e única vez que essa obra de arte rolante participou de uma corrida foi nas 24 horas de Le Mans em 1979. Foi pilotado por Manfred Wimkel-Oak da República Federal da Alemanha e pelos franceses Hervé Paulin e Marcel Mignot. Eles terminaram em sexto geral e em segundo lugar em sua classe.